Já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e deixando o like no vídeo, porque a Band está pretendendo fazer ajustes na programação começando pela manhã, né? Essa manhã da Band é um problema, é bem problemático. Aqui na Band vai o ar a partir das 9 da manhã. Por mim, esse programa poderia ser extinto. A direção da Band não está empolgada com os índices alcançados pela parte da manhã. Segundo o fábrico do UOL, já existe uma certa de novas mudanças na grade de programação. Inicialmente o foco será na manhã. Sempre na manhã. Por exemplo, de um dos ajustes seria fazer uma mudança no conteúdo, horário e duração do aqui na Band. Atualmente é um programa que nunca passou dos 1,5 pontos de média. Pois é, né? Porque não chega nem a um ponto de audiência. Deixa eu ver aqui os comentários. Não tem nenhum comentário. Então é isso aí, gente. Por mim, a Band poderia cancelar esse programinha aí, colocar o Jaspion de manhã, o Brave Break, qualquer coisa. Sei lá, tem um programa de cozinha. Mas alguma coisa interessante pra amanhã.